Um importante debate para o futuro do Brasil voltou à tona nesta semana. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a Amazônia é utilizada por forças estrangeiras para intimidar o governo do Brasil. Em entrevista ao site Terça Livre, o chanceler brasileiro comentou sobre a pressão internacional durante a temporada de queimadas do ano passado. Foi um momento importante de afirmação do nosso programa. O que certas forças quiseram era nos intimidar usando carta ambiental, disse Araújo. Nossa, o Brasil está dando certo, precisamos atacar de alguma forma. Vamos usar a carta ambiental, o último refúgio do marxismo na defensiva, acrescentou o chanceler, simulando um diálogo de um estrangeiro. Araújo ainda acrescenta que o establishment mundial está na defensiva em meio ao fortalecimento de governos alinhados à direita. Não esperavam essa onda, é a recuperação de coisas muito profundas que estavam sendo negadas ao ser humano, explicou Araújo. As declarações do chanceler foram dadas após o papa esquerdista argentino receber, com honras de chefe de Estado, o ex-presidente e ex-presidiário corrupto condenado, que promoveu o maior assalto aos cofres públicos da história do Brasil. E também postaram em seu perfil oficial no Twitter a alusão de que a Amazônia pertence ao mundo. Dirijo esta exortação ao mundo inteiro, para ajudar a despertar a estima e a solicitude pela Amazônia, que também é nossa, escreveu o papa. O papa, um dos poderosos defensores do fracassado socialismo, que não deu certo em lugar nenhum do mundo, mas, mesmo assim, continua enganando e mantendo muitas nações na mais completa miséria, recebeu imediatamente uma enxurrada de respostas negativas no seu próprio perfil, como essas. Querido Tapa Francisco, me fala da violação dos direitos humanos que está acontecendo na Venezuela, pelo narcoditador sanguinário Maduro. A Amazônia pertence aos brasileiros, tire suas mãos comunistas de nossa floresta. Alto lá, argentino! A Amazônia é dos brasileiros, tire seu dedo sujo daqui. Cuida do teu curral excomungado. Da Amazônia cuida nosso governo, o presidente Jair Bolsonaro, eleito por mais de 57 milhões de brasileiros que foram vítimas do maior criminoso da história do Brasil, que você irá receber. Não tente se servir desta casa, porque ela não é sua. Se preocupe mesmo em aceitar receber uma pessoa viu em sua própria casa, em desrespeito a um povo que foi roubado por ele. Cuide da sua casa, senhor! O presidente da República, Jair Bolsonaro, não gostou da atitude do papa e reforçou a soberania do Brasil sobre a maior parte da floresta amazônica. Durante live, Bolsonaro deixou um recado para o papa ao enfatizar a reformulação do Conselho da Amazônia. Foi criado nesta semana um conselho que visa proteger, preservar e desenvolver nossa Amazônia, o que é muito importante, adotar medidas preventivas contra qualquer ação que não esteja de acordo com as leis brasileiras e mostrar para o mundo que estamos preocupados com a Amazônia. A Amazônia é nossa, não é como o papa tuitou ontem não, tá? Bolsonaro complementou, a Amazônia é nossa e queremos preservá-la e fazer com que possamos ser beneficiados com os recursos de forma sustentável. O fato é que o papa reacendeu o debate sobre os reais interesses internacionais na rica floresta amazônica. Papa, Macron, ONGs, União Europeia, organizações internacionais, todos estão de olho na Amazônia. São muitos interesses envolvidos, uma riqueza incalculável que gera a cobiça do mundo. Essas organizações, disfarçadas de defensores do meio ambiente, mas com interesses obscuros, bateram de frente com um paredão chamado Jair Messias Bolsonaro. Temos agora, finalmente, um presidente realmente patriota, que defende os interesses do Brasil e dos brasileiros e que está acabando com a farra dentro da Amazônia brasileira. Por isso, é atacado por toda a esquerda mundial, inclusive por brasileiros traidores da pátria que não aceitam a soberania do Brasil. A extrema mídia tupiniquim, aparelhada, mal intencionada, está fazendo a festa. Como verdadeiros urubus carniceiros que são, espalham manchetes sensacionalistas, tendenciosas, culpando o presidente Jair Bolsonaro até pela extinção dos dinossauros. Até hoje, o Brasil não olhou para a Amazônia como prioridade. Sempre lemos, escutamos e ouvimos que a região é prioritária. Nos discursos das autoridades e ONGs, corre esta mesma conversa fiada. Na prática, apesar dos esforços das Forças Armadas, é assustadora a ausência do poder público na imensa região. O Brasil cuida muito mal da Amazônia brasileira, sobretudo na fronteira norte. O dinheiro estrangeiro dá mais importância à Amazônia brasileira que nós, os brasileiros. Eis a verdade que deveria incomodar quem é realmente patriota. Verdade objetiva é que a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Jair Bolsonaro lançou o programa Barão do Rio Branco, para tornar a Amazônia o que ela nunca foi, uma prioridade do Estado brasileiro, conservando-a e explorando-a de maneira sustentável, respeitando padrões ecológicos civilizados. O presidente Bolsonaro bateu de frente contra a Alemanha, Noruega e França na polêmica de uma picaretagem transnacional chamada Fundo Amazônia. Pronto, o Brasil passou a ser alvo do sempre eficiente trabalho de sabotagem do discurso ambientalista canalha. A extrema mídia daqui e de fora ecoaram protesto contra Bolsonaro. Viralizou um vídeo nas redes sociais que faz a gente pirar na batatinha, inclusive e principalmente os militares. Um homem com forte sotaque alemão, em excelente portunhol, afirmou, na lata, que a Amazônia não pertence mais ao Brasil, virou território internacional. O cara acusa os governos do PSDB e PT de facilitarem a venda da área norte da região para laranjas e ONGs de grandes grupos alemães, chineses, russos, noruegueses e norte-americanos. Então, se você vende um território, não é mais seu. Respeita o resto da propriedade, não é isso que você defende, bolsominho? Então, fica sabendo que o Brasil, os governos internais venderam grande parte da Amazônia. Então, não é mais brasileiro. Se vendeu, vendeu, tá? Respeita a propriedade. As fake news pseudoecológicas sobre a Amazônia só vão aumentar em quantidade, dimensão e difusão. Embora o porta-voz da nova ordem mundial, El Paris, mancheteie que o Brasil arde, é porque os inimigos do Brasil ainda não viram nada do que vem por aí. Na cerimônia do dia do soldado, no quartel-general do exército, em Brasília, Bolsonaro citou a Amazônia e a árdua missão de defendê-la e que há uma guerra de informação em curso. O exército está preparado para defender a Amazônia, disse o comandante do exército, general Edson Léo Pujol. Em discurso, o general disse, aos incautos que insistem em tutelar os desígnios da brasileira Amazônia, não se enganem, os soldados do exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Os brasileiros tiveram a oportunidade de saber mais sobre a região mais rica do mundo, que pode, como já havia alertado o saudoso doutor Enéas, transformar o Brasil em uma das três maiores potências econômicas mundiais em poucos anos, mas que hoje é tomada e inviabilizada por dezenas de milhares de ONGs, demarcações e interesses internacionais exclusos. Os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, tem preocupação zero. Isso é conversa viada, isso é balera, isso é conversa para quem quer me pegar, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que lá na floresta Amazônia está o futuro do planeta. É de lá que sairá a cota energética que movimentará o vídeo. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. Essa é a verdade cruel. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica. É isso que está escondido por trás da gritaria ecológica.